Mas o livro, ele dá um quadro geral pra quem quiser aprofundar um pouquinho desse tema da saída do corpo. Tem como eu induzir a saída do corpo? Tem, mas depende de variáveis, tá? Você, por exemplo, você pode deitar, é um erro muito comum, deitar e tentar ficar fazendo uma técnica. Pra fazer essa técnica, você tem que manter a lucidez pra poder controlar a técnica. Isso não permite que as ondas cerebrais baixem, é uma armadilha. Você deita e fica preso no exercício. O que eu sugiro? Senta do lado da cama, faz a prática sentado, tá? Depois você deita e esquece da prática pra ver o efeito. Como é que uma criancinha dorme, PT? Ela vai e dorme, ela não tem autoculpa, não fica girando. Como é que o meu cachorrinho, o Rama, dorme? Ele deita e dorme, ele não fica em looping. Se a pessoa deita e vai em looping com uma técnica, ela fica presa no looping disso. Faça sentado alguma prática que a pessoa gostar e depois deita noite a noite. Lê alguma coisa sobre o tema antes de dormir pra manter a mente saturada. Porque senão, Petri, você vai deitar e fica com a mente pensando em coisas aqui do estúdio. Quer dizer, você não conseguiu escapar do looping das ideias da vigília. O ideal, fazer sentado e depois deitar pra que o efeito aconteça ou ali ou no meio do sono, quando você despertar. As pessoas não são iguais. Cada uma tem um temperamento. Então, por exemplo, a maior parte das técnicas de projeção são visualizadas. A pessoa deitar e visualizar ou sentar e visualizar. Mas, por exemplo, alguém que faça uma prática respiratória. Ela é mecânica, não precisa visualizar. O controle da respiração induzirá estados alterados da consciência. Outra coisa. Pega uma pessoa muito ansiosa ou muito tensa. Eu falo pra ela. Vai fazer Tai Chi Chuan. A arte marcial chinesa de alto equilíbrio. Porque o Tai Chi Chuan, com movimentos bem lentos, Petri, faz a pessoa controlar a ansiedade. Você vai no parque da aclimação aqui, seis horas da manhã, você vai ver senhores e senhoras japoneses fazendo Tai Chi Chuan. Os chineses ali, movimentos lentos, eles estão suando no inverno. Por quê? A ansiedade sai porque há o controle do Chi, como o chinês chamaria. A energia. Eu pego uma pessoa muito violenta, tem natureza violenta. Eu falo pra ela. Vai pras artes marciais, cara. Não pra você ficar violento, mas pra você extravasar isso. E, através da disciplina, você se auto-equilibrar. Essa pessoa, ela vai passar a dormir melhor. Ela vai relaxar melhor, porque ela tá exteriorizando a energia dela lá. Então, pra cada um, eu daria, tipo assim, Petri, faz isso. Pro Caio, eu diria, faz outra coisa, porque são temperamentos diferentes. E um exercício que foi bom pra você pode não ser bom pro Caio. São temperamentos diferentes, físicos diferentes, psiqueiros diferentes. Um deita sozinho, o outro deita com uma parceira. Um deita com o filho, o outro deita com o cachorrinho. Um deita e fez uma prece, o outro deita e não fez prece. Os seres humanos não são iguais. Então, não tem uma técnica que se possa falar. Isso aqui vai dar certo mil vezes, se a pessoa fizer mil vezes. Agora, se a pessoa descobrir uma alternativa no meio do conjunto que ela goste, e realizar isso durante alguns meses, ela vai ter um resultado. Mas as pessoas não fazem isso, Petri. Elas não têm disciplina. Você fala, tira seis meses, faça algo, sentar ou depois deite. Leia todas as noites um livro, alguma coisa de saída do corpo. Você mantém isso padronizado na mente. Faça isso seis meses sem esmurecer. A maioria não consegue. E aí fala, eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Não é isso. É falta de disciplina. E ao mesmo tempo, a pessoa não pode ficar tarada por isso. Tipo assim, Petri. É hoje, vai rolar uma. Pô, não vai dar. Tarado por técnica de projeção astral. Tem um monte de gente assim. O lance é ponto de equilíbrio da pessoa. E segundo, o que ela quer com esse tipo de experiência? Petri, o que você faria numa eventualidade de você ter uma experiência espontânea? Por exemplo, o que você buscaria? Algo positivo? Algo negativo? A índole da pessoa, ela vai determinar a sintonia dela. Então, o que você está carregando aqui dentro que você está levando lá para fora? Então, por exemplo, eu estou conhecendo você hoje aqui. Então, eu sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter. Você tem alto e baixo, igual eu, todo mundo. E você está tentando fazer o teu melhor dentro de você, aqui no mundo. Está usando a sua qualidade. Se você se visse numa experiência fora do corpo, o que balizaria a sua atitude? O seu caráter, que já é aqui dentro. É o que te balizaria lá fora. Então, dá para ver claramente que tem um monte de gente que quer tentar sair do corpo sem a baliza do caráter. O que vai acontecer? Ela vai cair num vácuo espiritual de uma experiência ruim. Por exemplo, uma pessoa morrendo de medo do invisível, Petri. Se ela sair do corpo, o medo dela vai atrair seres que podem explorar. Então, é melhor que ela não saia. É melhor que ela estude o assunto, erradique o medo, tire o que parece sobrenatural e transforme em algo natural. E que ela veja alguma coisa criativa naquilo. Eu não estou dizendo que ela tem que virar um santo ou um anjo. Mas isso não é só uma experiência mística. Isso, como eu falei para você, isso pode alavancar o horizonte, que quando você voltar a consciência tua ampliou. E isso é mais importante do que a saída, porque é o efeito dela em você olhando a vida. Cara, eu te digo, diante de uma tragédia familiar, eu estou tranquilo com ela. Pode ser quem for embora, eu estou tranquilo. Eu sei que a pessoa não está morta. E eu sei que o meu estado de consciência é meu, não depende dela estar aqui ou não. E eu sei que eu, estando bem, eu posso irradiar algo bom para ela do lado de lá. Não há quem me tire isso no velório. Aí chega alguém e fala assim, eu não acredito em nada do que você está falando. Então, tá bom, na hora que você perder alguém, desaba. Eu estou tranquilo. Porque a maior prova que um estudante espiritual pode dar de alguma coisa é na hora da perda. Não é na hora de uma reunião espiritual, todo mundo concentrado. É na hora de uma traição, na hora de uma perda. Como é que você reage diante daquilo, Petri? Qual é o valor que te move diante de uma perda? Muita gente desaba nesse quesito. Eu não estou julgando nada. Eu estou constatando que isto é assim. Então, é importante a gente vislumbrar, numa saída do corpo, esse tipo de coisa, que horizonte que pode me abrir para eu melhorar enquanto pessoa. No meio dessa coisa caótica, o que eu posso fazer para arranjar equilíbrio? E outra coisa, o fato de estudar a saída do corpo não afeta que você depende, durante o dia a dia, de estar no corpo. Você vai ter que pagar boleto, você vai ter que conviver com outras pessoas. Então, a saída do corpo não pode tirar o pé no chão da gente da realidade. Eu estou falando na hora de dormir. Quando você vai passar algumas horas inativo para o mundo físico, você pode desenvolver espiritualmente e retornar para viver o dia a dia de forma saudável e equilibrada. Olha que paradoxo. O que eu faço aqui pode refletir durante o sono lá fora. E o que eu captar lá fora reflete aqui. Chega um ponto, Petri, que já não é importante se você está fora ou dentro do corpo. O importante é, qual é o teu caráter? Dentro e fora do corpo. O que você faria? Dentro ou fora do corpo?